O reitor Marcelo Turini recebeu a imprensa na cidade universitária para lançar oficialmente o vestibular e o passe UFMS 2024. As inscrições para os processos seletivos começam na próxima segunda-feira, 4 de setembro, para as mais de 10 mil vagas oferecidas pela instituição. O prazo de inscrição é um prazo extenso, de 4 de setembro a 16 de novembro, então isso é o desejado da comunidade cada vez mais. Aumentamos também o prazo de isenção, muitos alunos querem fazer a isenção da taxa de inscrição. A nossa taxa é uma taxa, cada ano a gente está reduzindo, esse ano é R$ 100,00 para poder dar acesso às pessoas, aos estudantes em condições vulneráveis. Então, nós aumentamos um mês para pedido de isenção das taxas. As provas para o vestibular e passe estão marcadas para os dias 3 e 10 de dezembro e serão realizadas em 11 municípios do estado. A gente, além dos 10 municípios onde a UFMS atua hoje, no nosso estado, a gente tem a prova também no município de Dourados. É um centro bastante grande, onde tem bastante jovens e é um momento ali da gente também poder dar mais opções, mais possibilidades para o jovem do nosso estado fazer o curso na UFMS. Uma das novidades deste ano é a possibilidade de alteração no curso e na língua estrangeira escolhida, durante o período de inscrição. Para o presidente da Associação de Escolas Particulares de Campo Grande, esta mudança vai beneficiar os candidatos. Pode beneficiar porque há muita dúvida em relação às carreiras e às possibilidades de carreira. Então, em um período longo de inscrição, como é o da UFMS em um mês, pode ser que o aluno mude de ideia e para que ele não tenha que pagar uma outra inscrição, ele consegue alterar no portal aquela escolha, seja a escolha de carreira ou seja a escolha de campos. Porque nós temos curso de Direito em vários campos, curso de Medicina em dois campos. Então, nessas possibilidades, o aluno pode escolher onde ele vai cursar o curso e em qual horário. Para apoiar os candidatos, a Universidade, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, lançaram o livro Texto Dissertativo Argumentativo, Construções e Articulações, que reúne redações dos últimos anos. Para mais informações sobre o vestibular e o passe UFMS 2024, acesse ingresso.ufms.br. Legenda Adriana Zanotto